E aí, futuros engenheiros? Espero que vocês tenham gostado da primeira parte do vídeo. Essa é a segunda parte, onde nós falaremos sobre iniciação científica, intercâmbio e também grupos de extensão. O vídeo tá riquíssimo. Se você tem o sonho de estudar fora, assiste aqui porque tá maravilhoso. Não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e me seguir lá no Insta, vai aparecer aqui na tela. E é isso, bora pro que interessa, bora pro vídeo. Ai, ai. Bom, gente, então agora o próximo tópico do nosso vídeo é disciplinas comuns. Então, eu queria que vocês contassem um pouco da grade curricular mesmo nos cursos. E se no campus que vocês estão inseridos tem algum enfoque específico, se a universidade, enfim, foca numa carreira, por exemplo, de mercado financeiro. Tem algum enfoque? Ou é algo mais geral, assim? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Mi, as três, os dois, três primeiros anos são iguais pra todas as engenharias, bem similares. Então, vai ter cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, as químicas variadas, laboratórios, enfim. E a partir aí do meio do terceiro ano que começa a especializar de acordo com a engenharia e de acordo com o campus também. No caso de Lorena, vou falar primeiro de engenharia de materiais, que é o que eu fiz, né? Então, a gente tem quatro pilares, que é a estrutura, processamento, propriedades e aplicação. E a gente vai desmembrando isso ao longo desses outros três anos. Pra engenharia química, tem um enfoque em reações químicas. Então, como que você vai maximizar uma reação e trazê-la pra indústria, trazer isso numa escala muito grande. Então, eles têm matéria de reator, têm matéria de química analítica, enfim. Pra bioquímica, é bem similar à engenharia química, só que com processos bioquímicos. No caso de engenharia ambiental, o enfoque é pra descarte de resíduos, como otimizar esse processo pra fazer com que os solos não sejam tão prejudicados e afins. Engenharia física é também maximizar a física na escala industrial. Então, eles têm até física quântica, que é uma das matérias que eles analisam, de como fazer com que isso seja realmente aplicável em processos da engenharia. Então, como que você vai desenvolver um projeto utilizando a física quântica? O engenheiro físico vai analisar isso. E, por último, tem também engenharia de produção, que ela vai analisar vários processos. Então, vai ser uma parte mais de análise, de design thinking, de inovação, coisas fora da caixa, pro engenheiro trazer também dentro da indústria. E a gente não tem um enfoque tanto financeiro, ou um enfoque diferente da engenharia em si. Mas o que a gente tem são os grupos de extensões, que mais pra frente a gente comenta também, que vão trazer essas habilidades pros engenheiros. Legal. Falando de foco, né? Eu não vejo um foco muito claro pensando na Poli como um todo. É exatamente como a Amanda falou, os dois primeiros anos são basicamente iguais pra todas as engenharias. Tem algumas matérias que já são específicas, mas é aquilo. Física vai ter teórica experimental, matemática a gente entra em cálculo, algebra linear, probabilidade, estatística. Todo mundo aprende programação. Aí, dependendo da engenharia, vai ser uma linguagem ou outra. E aí, depois a gente entra nas matérias específicas, né? Então, pra dar um exemplo, na Naval, por exemplo, vai focar mais ali na parte de estrutura, de mecânica, dos sólidos, esse tipo de matéria. Enquanto que a gente não vai aprofundar tanto em programação quanto uma engenharia de computação, por exemplo, e assim por diante. Acho que é mais isso, assim, pra falar sobre foco. Não tem também o foco da engenharia em si, né? Das aulas em si sobre mercado financeiro ou coisa assim. A gente também aprende sobre essas coisas por fora, no geral. Tem aula de economia, tem aulas diferentes também, mas não é uma coisa que realmente prepararia pro mercado financeiro, por exemplo. Então, essas coisas a gente aprende também pro grupo de extensão e a gente fala um pouquinho melhor depois. Acho que o interessante também de você, talvez, fazer o estudo na Poli, é que como você tá ali em São Paulo, você pode pegar disciplinas, por exemplo, no campus de economia ou administração. Então, você como engenheiro, você pode pegar a optativa livre, e aí você pode fazer livremente disciplinas no campus, por exemplo, na Fé São Paulo, e aí você pega algumas disciplinas de economia, caso você tenha esse interesse em dar um enfoque maior do seu curso de engenharia na área de mercado financeiro, finanças, enfim, na área de economia. É, com certeza, esse é um ponto importante mesmo. Isso realmente acontece bastante e é uma coisa até que eu cheguei a fazer, assim, pra complementar um pouco o estudo de economia. Valeu a pena. Valeu a pena. Pois é, estando no interior, a gente sente um pouco esse afastamento pra São Paulo. Então, as grandes feiras acontecem em São Paulo, os maiores estágios estão em São Paulo, então é muito comum um estudante de engenharia de São Carlos estar estagiando em São Paulo e ter que voltar na sexta-feira pra fazer uma aula, uma disciplina que ainda é presencial. Mas agora, como tá tudo à distância, eu mesmo de São Carlos estou fazendo disciplina em Ribeirão Preto, em São Paulo, tá? Eu achei muito bom. Mas, falando um pouquinho do enfoque dos cursos, cada curso, né, tem... vai ter aí a sua grade curricular, então olha aqui na descrição do vídeo, que vai ter... você vai poder entrar, ver qual a grade curricular de cada curso pra entender o que é melhor pra você. Mas dizendo... lembra que eu comentei que mecânica, produção e mecatrônica estão numa mesma carreira? Então, o enfoque desses três cursos, claro, tem todas as matérias técnicas de cada uma delas, mas os três são mais focados pra mecânica, tá? Então, por exemplo, a engenharia de mecatrônica, ela sai com CREA e engenharia mecânica, pra trabalhar como engenheiro mecânico também. Então, o CREA é o mesmo. A engenharia de produção, normal, mas tem quinho de engenharia de produção mecânica. Só isso. É, assim, a única diferença. E existem os certificados que você pode ter cursando, se você quiser cursar mais uns 30 créditos de disciplina, você pode sair com ênfase em engenharia biomédica, engenharia automobilística e outras ênfases que tem no campus de São Carlos. Show, show. Obrigada, Enzo, pela sua contribuição. Bom, pessoal, então agora, já que vocês falaram de grupos de extensão, essa é a hora. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho aí dos grupos de extensão que existem no campus de vocês. Eu amo essa parte. Acho que é o que faz a vivência da universidade ser tão incrível. Acredito que os três têm aqueles similares. Então, tem empresa júnior, tem centro acadêmico, diretor acadêmico, atlética, bateria. Enfim, acredito que a maioria dos campos universitários tenha isso, mas cada campus tem a sua peculiaridade. Em Lorena, a gente tem muito projeto social. Muito mesmo. Então, tem a teatreria. Então, nós somos engenheiros, mas tem a teatreria que eles fazem peças de teatro para levar cultura para o pessoal. Tem um cursinho popular que a gente... Os próprios alunos dão aula para o pessoal que não tem, que está em vulnerabilidade social. Tem uma entidade que faz drones. Tem a Racing, que faz carros de corrida. Então, é muito variado realmente para o que você gosta e para ser um hobby com amigos da faculdade, mas esse hobby acaba se tornando uma coisa profissional. Tem muitas entidades que têm CNPJ, tem parceria. É algo muito grande. Então, tem Enactus. Tem várias que vocês já vão conhecer, já vão ter ouvido falar que são realmente muito engrandecedoras até para a sua vida profissional no futuro. Porque as empresas, elas consideram isso também. Então, você estudou engenharia na USP e o que você fez além disso, sabe? Eu acho que isso também é muito importante. É bem, muito, muito parecido. Você vai ter tudo o que você imaginar de atividade essa curricular. Todas essas que a Amanda comentou. Coisas culturais, dança. Gente, eu gosto de dar esse exemplo. Tem até esgrim histórica. Um grupinho para você praticar a luta de espada dos anos, sei lá, 1800 e tanto. Então, assim... Adorei. E uma pergunta que eu gosto de fazer. Quem vai ser você fora da graduação? Porque você desenvolve algumas habilidades técnicas, aprende algumas coisas em sala de aula, tá? Mas habilidades interpessoais, comunicação, liderança, trabalho em equipe, você vai ter na atividade extra. Fora da sala de aula. Então, é bastante importante realizar. Seja aí a extensão... Ah, legal. É basicamente... Na polia, é extremamente alinhado com o que foi dito pelo Enzo e pela Amanda. É realmente empresa júnior, centro acadêmico, etc. Acho que é legal só complementar que... Nesses projetos extracurriculares, assim... Como o Enzo falou, né? A hora que a gente aprende muita coisa extra da engenharia e isso vai contar pra caramba pra nossa vida, pro nosso currículo mesmo. Então, assim... É uma exposição a projetos, de fato. É uma exposição a competições. Tem grupos que fazem competição, que tem fases regionais, mas também fases no exterior, né? Então, que vão até os Estados Unidos fazer... Fazer a última fase da competição, enfim... Tem bastante coisa interessante nesse sentido. Acho que agrega pra caramba. E acho que uma outra extensão que não foi mencionada só pra complementar é a questão de esporte também, né? Dá pra gente entrar em equipe de esporte das diversas modalidades que estão disponíveis lá e também é um jeito de se integrar e desenvolver habilidades interpessoais. Bem legal também. Show, show, gente. Obrigada. Eu, inclusive, vou... Vai aparecer aqui no card um vídeo que eu falei especificamente sobre atividades extracurriculares. Então, se você se interessa, também clica aqui em cima e vê, porque vai te ajudar muito. Bom, o próximo tópico do nosso vídeo é iniciação científica. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o valor da Bolsa, como conseguir uma iniciação científica. Poxa, fechou. Existem três principais formas de fazer iniciação científica, que é pela Bolsa que a USP mesmo proporciona. Então, a USP paga para os próprios alunos fazerem pesquisa, que é uma bolsa de R$ 400. Também tem o PIBIC, que é do CNPq. E também tem a FAPES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo. Essa é uma bolsa um pouquinho mais difícil de conseguir, e ela dá aí R$ 700. O que eu gosto mesmo de falar da iniciação científica é a possibilidade de trabalhar em uma área técnica. Desde o começo do curso que você pode se inscrever. Também tem uma atividade prática, porque a gente está falando de engenharia, mas, infelizmente, existem poucas atividades práticas nas disciplinas. Então, poucas, tem algumas disciplinas de laboratório e tudo mais, mas tem pouca prática. E aí, a iniciação científica vai suprir totalmente essa área. Além de fazer em pesquisa, você pode fazer uma IC em cultura de extensão, então, ajudar idosos, ajudar crianças, fazer parte de grupos voluntários. E também existe uma relação entre a iniciação científica que os grupos S-apliculares. Então, assim, puxa, você está lá fazendo o seu carro de corrida no Fórmula. Mas tem uma parte que vocês não estão entendendo, lá do motor, da transmissão, que, enfim... E aí você pode criar uma pesquisa para entender o que está acontecendo nesse problema e ainda ganhar R$ 400 ou R$ 700 com isso. Então, bem legal. Show, show. É algo que eu sempre falo nas minhas palestras também, pessoal. A USP oferece muita bolsa. Bolsa para pesquisa, bolsa para moradia, bolsa de auxílio-manutenção, ou seja, até xerox. Tem muitos xerox na faculdade. A USP também dá um auxílio xerox, né? Eles chamam de auxílio-manutenção. Então, tem muita bolsa. Bolsa sobrando. E falando em bolsa sobrando, já é um tópico, o próximo e último tópico do nosso vídeo, que é sobre intercâmbio. Então, o Henrico teve uma experiência incrível de intercâmbio. Queria que você comentasse aí, Henrico, brevemente como é que você conseguiu esse intercâmbio. Foi pela poli? Você foi fazer dupla graduação lá? Como é que foi? Então, conta aí um pouquinho para os vestibulandos. Legal. Realmente foi uma experiência incrível. Basicamente, para conseguir isso, foi no segundo ano de poli que a gente pode aplicar. E aí é uma questão de dupla diplomação mesmo. Então, eu fiquei um ano e meio estudando lá. Depois, tem mais seis meses de estágio. E depois de tudo isso, quando eu me formar na poli, aí eu vou ter dois diplomas, né? E um reconhecido na Europa também. Eu fui para a França, no caso. Estudei em uma faculdade chamada Ecole Centrale de Nantes, que fica em Nantes. Fica duas horas de Paris de trem. E é super legal a experiência. Principalmente, assim, claro, tem a questão do currículo, né? Se a gente vai aprender com professores novos, uma matéria nova, enfim. Mas acho que o mais legal mesmo é, assim, uma nova visão de mundo que a gente cria por conta do intercâmbio. A gente realmente conhece culturas novas. Na minha faculdade, especificamente, quase 50% dos alunos eram estrangeiros. Então, assim, é muito legal a troca cultural. A gente realmente aprende a lidar com gente diferente, aprende realmente a se adaptar. E, com exceção das pessoas aqui no Brasil que estudam muito longe da família, lá é onde a gente realmente aprende a se virar, assim, né? Porque qualquer problema que acontecer, ou você vai resolver, ou ninguém vai resolver. Porque se você estiver com a sua família em outro país, né? Não tem como resolver pra você. Então, é uma questão de amadurecimento também. É uma questão super interessante. Então, você vê uma conta errada, alguma coisa, uma cobrança que você achou estranha, é você que tem que resolver. Não adianta falar pra pais ou pra amigos, nada. E, voltando, né? Pra quem quer morar fora, no caso, eu não sei ainda qual que seria... A princípio, eu não quero morar fora, mas, assim, pensando... Pra quem quer realmente morar fora, desenvolver uma carreira no exterior e tal, é uma porta de entrada super interessante, porque, de fato, vai ter um currículo que vai ser reconhecido, um diploma que vai ser reconhecido no exterior. Então, isso é bem legal. E a experiência internacional, até pra... Enfim, pra empregos no geral, assim, né? Pra fortalecer o currículo, ela conta bastante, né? E também é um ótimo momento pra aprender uma língua nova. Porque, quando a gente aprende na aula, a gente não tá realmente falando com pessoas nativas, a gente não tá realmente fazendo prova importante naquela matéria, resolvendo problemas naquela língua, resolvendo problemas naquela língua. Então, acho que isso é algo também que, fazendo mais um intercâmbio, a gente concretiza o aprendizado da língua. E, só pra finalizar, assim, essa questão, tem também alguns pontos negativos, né? Porque eu tô falando também só coisa boa de fazer intercâmbio. Mas, assim, é... Aumenta o ano da graduação, pra começar, se for um duplo diploma. No meu caso, até eu falei que eu tava no meu quarto ano, é o quarto ano de poli, né? Tipo, no caso, normalmente são cinco anos de poli, e aí eu tenho que aumentar um ponto do duplo diploma, então ainda não entrei no quinto ano da poli. Isso atrasa um pouco a graduação. Tem a questão da distância da família, e isso pode ser bem ruim pra algumas pessoas que são mais... Enfim, são mais próximas, e tem uma relação mais... Mais dependente, de certa forma. Dependendo do lugar onde a gente for, tem muito frio. E, assim, parece que é uma... Ah, se coloca uma blusa, aí resolve o problema. Mas, não, é uma questão que realmente deixa as pessoas até mais depressivas, assim, porque, por exemplo, eu tava na França, e tem dia que começa a ficar escuro, cinco da tarde, cinco e pouquinho, já tá ficando escuro, e só amanhece oito e pouco da manhã. Então, durante essa fase, realmente, assim, a falta de sol, e você quase não tem vontade de sair de casa pra ver pessoas e tal, por conta do frio extremo, é algo também que, assim, é um ponto negativo a ser levado em conta. O fato de ser uma cultura diferente, também força a gente a se adaptar, mas, ao mesmo tempo, pode ser algo ruim, né? Pode ser algo que a gente não gosta da convivência com as pessoas, não gosta do jeito de lidar com os problemas, e, assim, todos os nossos amigos que não foram pro intercâmbio, no caso, né? A gente vai pra outro país, então, nossos amigos do Brasil, a gente vai ficar mais distante, né? Então, dá pra gente fazer ligações e tal, mas não vai ter aquela relação próxima como antes. Festas e costumes e tudo mais vão ser diferentes, enfim. Tem a questão da moeda, né? Também que é um outro ponto a se levar em conta. O euro agora tá super caro, e se for ser em bolsa, é algo também que pode até, dependendo da condição financeira da pessoa, impedir que ela faça um duplo diploma, né? Ou, enfim, um intercâmbio no geral. E o ensino não necessariamente é melhor que o do Brasil, né? Claro que complementa, e eu acho que sempre vale a pena, mas, às vezes, a gente vai esperando que, assim, nossa, eu não gosto muito das minhas aulas aqui no Brasil, vou lá pra ter aulas realmente boas, e aí você chega lá e, às vezes, você vai ter um choque, assim, e falar, putz, aqui a aula também não é tão boa, também não aprende tanto. Enfim, pontos positivos e negativos, mas, no geral, eu achei que valeu super a pena ter feito. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida depois do vídeo aí, eu fico à disposição pra conversar sobre isso. Show, show, pessoal. Lembrando que o contato dos três vai estar aqui na descrição do vídeo, tanto o e-mail quanto o Instagram, então vocês fiquem à vontade aí pra entrar em contato também, LinkedIn, tá? E, Enzo, você pode falar um pouquinho da parte mais técnica de como conseguir um intercâmbio? Fiquei sabendo que sobram bolsas de intercâmbio. Conta isso aí pra gente, por favor. Nossa, exatamente. Eu acho muito impressionante sobrar bolsa. Então, deve ser chocante sobrar, assim, um auxílio Brafitec que dá quase mil euros por mês. Então, é bastante chocante. Mas por que isso acontece? Depois de passar por um tempo pela USP, eu percebi. Bem, pra ficar claro, é muito diferente você conseguir uma vaga e você conseguir uma bolsa, tá? Porque o que acontece? A USP tem muita parceria com as instituições de fora. Mas, como as instituições de fora, elas muitas vezes não são públicas, ou pelo menos não são públicas para intercanguistas, a USP fala assim, ela consegue um acordo de que você não vai pagar as taxas da universidade, você não vai pagar a anuidade da universidade. Agora, a bolsa é algo diferente, muitas vezes à parte. Mas, mesmo assim, ainda sobram algumas. Pra vocês terem uma ideia, a escola de engenharia de São Carlos, nesses últimos dois anos, abriu 500 vagas para intercâmbio. A Poli também abriu 500 vagas de intercâmbio às outras engenharias. Em Lorena, a Bidon está um pouco menos mesmo. Mas, assim, tem muita coisa que você pode fazer, pode buscar. E por que sobra a bolsa? Por que, né? O que acontece? A pergunta do ano. Por que sobra? Pois é. Falta de alunos preparados. Porque o inglês, você já deve ter escutado que é muito importante, mas aqui que ele se mostra é essencial. Se você não tiver uma prova de proficiência em inglês ou, às vezes, em francês, em alemão, provando o nível B1 ou B2 na língua, você não vai poder se inscrever. Tem a questão de reprovações, tem a questão da nota, mas o que eu quero dizer pra vocês é a nota não é algo determinante. É tão importante você ter boas atividades essa titulares, você ter uma posição de liderança, protagonismo na sua universidade, na sua vida universitária. isso vai fazer muita diferença, nem tanto com a nota. Existem as classificações, mas é assim, vamos pensar a nível do vestibular. Pra medicina, vocês olham o primeiro colocado ou a nota de corte? Pra qualquer curso, você não vai olhar a nota de corte? Então, procurem a nota de corte, entre aspas, dos editais de intercâmbio. porque você pode ficar assustado porque pra intubro de ploma na França, um cara passou com 9.8 de média no quarto ano. Aí você fala, meu Deus, que ridículo essa nota. Mas ele foi só o primeiro, isso não é a nota de corte. Então, fiquem espertos com essas coisas e apliquem, porque tem possibilidade sim. Show, show. Gente, obrigada. E, Amanda, eu fiquei sabendo, na verdade, eu fiquei sabendo não, você me contou que você também teve uma experiência trabalhando na Disney. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho aí das oportunidades de intercâmbio fora da USP também. Sim, o que acontece? Essas bolsas que o Enzo estava comentando, muitas vezes também não mantém o seu custo A. Então, você vai ter que ter algum dinheiro. Então, tem algumas outras formas de você fazer um intercâmbio sem ter que tirar um dinheiro do seu próprio bolso. E esse intercâmbio que eu fiz foi uma das opções, que é um dos famosos Work and Travel, que você vai, viaja e trabalha. Então, eu fui contratada, ganhei dinheiro e voltei com dinheiro para o Brasil. Então, tem várias opções, a da Disney é um, que depois a gente pode até, podem me chamar, podem perguntar, que é uma oportunidade. Tem vários que são para pessoas que estão só na graduação e tem várias outras opções. Tem a IESEC, que também é um custo muito barato para você fazer intercâmbio social, enfim, para quem não conseguir arcar com o custo de vida em outro local. Amanda, e só para eu deixar na descrição do vídeo, esse intercâmbio pela Disney, tem algum nome específico que o pessoal pode buscar? Então, é a STB, que é uma agência de viagem que começa o processo seletivo, porque você tem que se inscrever para fazer uma palestra e tem várias etapas também. Igual o Enzo falou que o inglês é muito importante, para todos esses intercâmbios, também vai ter que ter alguma língua que você consiga falar. Então, eu posso te mandar depois, ô Milena, o Instagram deles também. Show, show, vou colocar. Pro pessoal procurar. E também fique à vontade de me chamar. é que mesmo em Portugal, você vai precisar do inglês, tá, gente? Então, não é assim, ah, não, em Portugal, eles falam português e aí nem precisa de inglês. Para você conseguir bolsa, você precisa de um nível inglês. E as aulas lá vão ser em inglês também. Então, excelente ponto. Exato. Eu tenho um amigo que foi para o Japão, conseguiu a bolsa, que ele conseguiu se manter lá, mas ele precisava falar inglês. Então, acho que também é um ponto muito importante. É verdade, gente. Eu já falei também, já conheço vários amigos meus que fizeram intercâmbio. Eu cheguei a fazer um intercâmbio pela USP, não foi intercâmbio de ficar muito tempo, mas foi como se fosse um intercâmbio, porque foi um programa que eu participei de uma semana aonde eu fui para a China. Mas, enfim, mesmo estando na China, era tudo em inglês. Então, meu amigo, não vai ter como fugir do inglês, sério. Se você não gosta, meu, não adianta, você vai ter que aprender. Mas, enfim, caminhando aqui já para o final do vídeo, eu queria agora que vocês dessem uma mensagem final para os estudantes que querem aí fazer engenharia, que têm o sonho de estudar na USP, no campus de vocês. Qual que é a mensagem aí que vocês têm baseada na experiência de vocês para passar para os estudantes? Cara, pesquisem bastante. São muitas engenharias. Chamem aí a Milena, o Enzo, o Enrico para também ajudar. E quando vocês decidirem, foquem. Foquem no vestibular e quando entrarem, aproveitem a experiência. Se joguem em tudo isso que a gente falou, tanto iniciação científica, grupo de extensão, intercâmbio, porque a vivência para quando você for se tornar realmente um profissional vai ser muito mais importante. São aquelas soft skills que você vai desenvolver ao longo da sua vida e que você vai carregar. Isso para sempre com você dentro do seu coração. Igual eu falei, Lorena é uma família, eu estou saindo já da universidade, mas eu tenho certeza que são anos que eu nunca vou esquecer e espero que todos vocês consigam isso também. Boa. Eu gosto de fazer muita pergunta. Quem vai ser você fora da graduação? Então participa, seja protagonista, tá? Vai entrar no grupo para ser curricular? Entra. Mas faz o seguinte, pensa como que você pode levar esse grupo para um novo nível de excelência, porque esse seu posicionamento vai fazer a diferença. Olha, quanto tempo você vai ficar no mercado de trabalho? Puxa, muitos anos, né? E agora, quanto tempo você fica na graduação? Bem menos. Então aproveitar mesmo as oportunidades lá vai fazer a diferença. Tem muita gente que comenta, muito ex-aluno que fala, nossa, eu devia ter aproveitado um pouco mais a graduação. Então assim, não precisa ter tanto medo de errar, mas toma cuidado para não reprovar muita disciplina e para puxar muita coisa num semestre, porque começar a faculdade já é um mundo muito novo, são informações muito novas. Então, pensa só, você vai conseguir dar um resultado excelente em todas as extras de C e em tudo que você entrar? Às vezes não. Então, entra mesmo para algumas que você quiser. Pensa numa carreira de extras que você quiser pensar assim, então eu vou entrar nessa, depois eu entro nessa, depois você participa dessa. Cuidado para não pegar muita coisa ao mesmo tempo. Show, Enzo. Obrigada. Henrico? Legal. Pô, eu vou pegar, para começar, vou pegar um gancho do que o Enzo falou sobre não ter medo de errar. Acho que esse é o ponto mais importante, assim, que é a dica que no começo da minha graduação eu não tive essa dica, eu ficava com medo de errar realmente para tudo. E assim, acho que tem que entrar de cabeça mesmo nos grupos de extensão, se você não tem certeza se é aquilo, vá, experimenta, se não for, não tem problema. Mudar de ideia durante a graduação é algo que é extremamente normal. se você falhar, o importante é que você vai aprender com o que você falhou, enfim, não tem problema você tirar uma nota ruim em alguma vez ou você, enfim, ter alguma experiência de algum projeto que você não gostou, não é tempo perdido. Então, acho que se dedicar bastante a entrar, fazer diversas coisas extensificulares, enfim, curtir realmente a faculdade, porque como foi levantado aqui, é pouco tempo da nossa vida isso, Então, acho que vale bastante a pena. a gente vai estar em volta, durante a graduação na USP, a gente fica em volta de pessoas que são realmente geniais. Então, além de grandes amigos, também são pessoas que de fato são pessoas com quem a gente pode aprender muito, muito mesmo. Então, na nossa escola, a gente tem muitas pessoas assim, mas na faculdade, na USP, a gente tem praticamente só pessoas assim. Então, acho que é uma coisa que vale super a pena ser levada em conta. E assim, a gente vai ter aprendizado, muita coisa assim, mas para o mercado de trabalho, felizmente ou não, enfim, tem a questão de um selo, e a USP também é algo que dá um selo de qualidade para o nosso currículo e algo que abre portas também. Enfim, é importante vocês fazerem uma pesquisa própria, porque acho que a gente falou bastante aqui, mas com certeza algum ponto deixou passar, então a gente também fica à disposição para dúvidas depois e obrigado pela oportunidade. Nossa, com certeza, Henrico, e acho que uma última coisa, uma última coisa que eu queria falar é assim, se você não tem uma atividade que você quer fazer e que você encontrou, seja na USP, mas seja você de outra universidade que também está assistindo esse vídeo e não tem uma atividade que você gosta, crie uma, crie uma liga de pesquisa, uma liga essa peculiar para fazer algum, sei lá, fazer um foguete, fazer um drone, crie isso, sabe? Isso também vai fazer a diferença, porque se não tem, você pode ser o primeiro a criar. Com certeza, inclusive até um ponto disso daí que é interessante só para complementar, pode criar até no intercâmbio, eu lembro que quando a gente começou o intercâmbio, quando eu estava no duplo diploma, eu conversei com alguns amigos também assim que estavam interessados no mercado financeiro e onde eu estava não tinha uma liga de mercado financeiro, aqui nas três unidades de engenharia que a gente está falando aqui da USP, as três têm liga de mercado financeiro, mas lá não tinha, então a gente até fundou uma, acho que tem que ter essa iniciativa e enfim, como eu falei, se der errado também ter uma experiência, algo que você aprendeu e tirou um feedback positivo ou negativo, enfim, mas que vai ajudar a evoluir, então isso é importante também. Com certeza, gente, nossa, foi sensacional o nosso bate-papo aqui, eu aprendi muito e eu espero que tenha sido também muito proveitoso a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Não se esqueçam que o contato de cada um vai estar aqui na descrição do vídeo e também se inscreva no canal, deixa seu like porque com certeza ajuda muito o meu trabalho e também ajuda que esse vídeo, que todo esse conteúdo de altíssimo valor chegue também a mais pessoas. Então é isso aí, se você quer fazer poli, se você quer fazer Lorena, se você quer fazer ESC, aqui você encontra a maioria das informações. Então é isso, também compartilha esse vídeo para todo mundo que quer fazer engenharia, mesmo que não seja na USP, acho que a gente aprendeu aqui sobre engenharia de forma geral, então com certeza pode agregar muito. Então é isso, pessoal, deixa seu comentário aqui, me siga no Instagram para você acompanhar mais conteúdos e eu agradeço também. Um abraço e tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram da segunda parte do vídeo? Espero que vocês tenham curtido muito e comenta aqui quais são os outros cursos que vocês querem que eu compare. É isso, espero que vocês gostem e boa sorte futuros engenheiros.